Sejam bem-vindas a mais uma aula do Venda Mais Mais Aposta. E hoje eu vou falar com você a respeito de como enfrentar as dificuldades do começo ou de um recomeço. É fato, é real, que começar não é fácil pra ninguém. Primeiro porque a gente tem que vencer o medo. O medo de quê? De fazer alguma coisa e o negócio dar errado. Esse é o primeiro medo. Esse medo de fazer alguma coisa e dar errado, de tomar uma decisão e dar errada, de investir um dinheiro e dar errado. Ela vem da sua falta de conhecimento, da falta de preparo e das decepções que você viveu ou viu que alguém da sua família, alguém muito próximo viveu. Você nunca viu as pessoas falarem, pelo amor de Deus, não vai empreender coisa nenhuma. Você vai gastar dinheiro à toa. Quem é que compra isso? Quem é que vai? Não é assim? Você tá ouvindo pessoas que tiveram experiências ruins ou pessoas que foram contaminadas por pessoas que tiveram experiências ruins. Isso aí nos permeia em todo o tempo. Quando eu comecei, lá no passado, eu não sei se vocês viram, eu postei lá no meu Instagram, acho que umas 10 fotos de quando eu comecei. Exatamente de quando eu comecei. Essas fotos estão no Facebook, na minha página da Divino Arranjo. Então, se você procurar lá no ano de 2011, 2012, 2013 e 2014, você vai ver o meu começo. Nossa, Valesca, mas 4 anos pra começar? Exatamente, porque quando eu comecei, eu comecei com medo mesmo, porque eu tava numa situação que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu precisava tratar a minha autoestima e, ao mesmo tempo, precisava ganhar dinheiro, comecei do absoluto zero. Ninguém pra ajudar, ninguém pra ensinar, quase nada de dinheiro, né? Porque eu não vou falar que eu comecei zero, porque na época eu fiz até uma dívida pra começar, mas eu fui com medo mesmo. Por que que eu fui com medo mesmo? Eu quero convidar você pra ir lá na minha página do Facebook da Divino Arranjo, porque tá no Facebook, e ver esses 4 anos que foi o meu começo. E eu não comecei com roupa de mesa, eu comecei com arranjos florais. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, Começar é importantíssimo, mas você, na verdade, de verdade, você não sabe aonde vai dar. Eu comecei com arranjos florais, de arranjos florais eu acabei migrando pra mesa posta. Só que, se alguém me falasse que o meu negócio de arranjos florais não daria certo, eu não teria entrado pra fazer o negócio de arranjos florais. Portanto, não estaria aqui pra te ajudar agora. Então, presta atenção, primeira coisa, não interessa aonde isso vai dar. Interessa o que você tem que começar. Você tem controle sobre o plano agora, o hoje, daqui 3 anos, 5 anos, você não tem controle. Então, não adianta você querer ficar com medo ou querer prever o que vai acontecer daqui uns anos. A questão é, se você não começar hoje, ou se você não pegar firme hoje, é possível que as suas futuras oportunidades nunca aconteçam. Nunca aconteçam. E nenhum conhecimento é perdido. Nenhum conhecimento é perdido. O que que acontece? Eu comecei com arranjos florais, do meu jeito, fazendo com o que eu tinha. Eu não fiz curso de cara, eu fiz curso depois. Mas comecei com o que eu tinha. Com o pouco de dinheiro que eu tinha. Comecei na varanda da minha casa. Eu não tinha cliente nenhum. Não tinha técnica nenhuma. Mas eu comecei. Então, uma dica importante pra você. Não adianta você esperar o momento certo pra começar. Olha, eu só vou começar quando eu tiver tudo perfeito. Todas as máquinas, o meu ateliê completo. Fazer todos os cursos possíveis e imagináveis. Ter uma costura extremamente perfeita. Saber fazer todas as combinações. Essa não é a melhor forma de começar. Até porque as dificuldades do seu trajeto é que vão modelar o seu negócio e apontar pra onde você tem que ir. Quando você começa, você começa a descobrir onde você é boa e onde você não é tão boa. E muito diferente do que todo mundo pensa que a gente tem que ser boa em tudo. A gente não tem que ser boa em tudo. A gente tem que ser boa em uma coisa. Aquele que faz um pouquinho de tudo, no final das contas, faz tudo igual a todo mundo. Diferente daquele que até aprendeu um pouquinho de tudo, mas ele focou em uma, duas coisas. Uma, duas coisas. Ó, isso não é arriscar. Isso não é jogo. Isso não é sorte. Você não tem que arriscar. Você não tem que tentar. Você tem que fazer. Às vezes eu recebo mensagem de meninos que falam, eu tô tentando. E é exatamente porque você tá tentando que nunca vai dar certo. Você não tá fazendo. Você tá tentando. Você não entrou no negócio. Você tá só se arriscando. Arriscando alguma coisa. O seu negócio vai dar certo quando você entrar de cabeça pra aprender e executar o passo a passo daquilo. Valesca, mas e se não der certo lá na frente? Não interessa. Lá na frente você vai entender qual foi o caminho que te levou àquele outro ponto. Se eu não tivesse entrado pelas portas dos arranjos florais, jamais eu estaria aqui. E no entanto, eu acabei trazendo o arranjo floral pra dentro do meu negócio de mesa aposta. O meu negócio de mesa aposta nasceu da minha decisão de arranjos florais lá atrás. Então olha só, para de ficar elucubrando que aí se não der certo. Porque se você ficar com isso na cabeça, não vai dar certo. Porque você tá querendo controlar algo que não tem controle. Você não tem controle do que vai acontecer. Mas você tem controle do que você tá fazendo agora. E você é resultado, é resultado do que tá acontecendo agora. Entende? Então foca no que você tem controle. Foca no que você tem controle. O que você tem controle agora? Se você ainda não começou, você tem controle de decidir se você vai começar agora. Ou se você vai continuar com esse mimim, com essa dó de si mesma. Querendo que todo mundo te apoie na decisão que vai destruir a sua vida. Eu tô, às vezes eu fico de boca aberta com as pessoas que ficam chorando nas redes sociais. Até mandando mensagens no direct, contando a sua história triste pra mim, pra que eu apoie ela, pra que ela não continue sem fazer nada. Então, contar sua história triste, falar o quanto você sofreu, o quanto você, isso, o quanto você não tem dinheiro, o quanto ninguém te apoia, não vai mudar nada. Não vai mudar a sua vida. E eu não posso ajudar uma pessoa que não entendeu, que é meu bem, o quanto você vai viver do que? Do passado? Ou você vai focar no que você tem controle e mudar tudo isso? Porque ficar contando pra todo mundo que você tá mal, que você não tá vendendo, que você ninguém te apoia, não vai resolver o teu problema. Tem gente que gosta, gosta de ficar tomando tapinha nas costas e de ficar recebendo aquelas tipos de palavras Ai, amiga, que coisa, que triste, firme, fica forte, né? Deus tá no controle, Deus sabe tudo, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Meu amor, para de se enganar. Para de ficar pedindo esse tipo de apoio pras pessoas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Falar, concordar que você é uma ferrada, não vai te ajudar. Ah, então para de ficar nas redes sociais, mandando mensagem, pedindo esse tipo de apoio. Porque isso, sabe o que isso significa na sua vida? Uma âncora. Quando você vai lá falar do seu, das suas mazelas, do porquê você não sai de onde você está, você tá afirmando que você é uma derrotada e que nada nesse mundo pode mudar isso. É isso que você tá fazendo, você tá criando mais o caos. Então, primeira coisa, se posiciona. Tá difícil? Tá duro? Tá complicado? Tá difícil de encontrar uma saída? Ok, tá difícil para todo mundo. Você não é a única, primeira coisa. Segunda coisa, por que tem gente que consegue e você não consegue? Provavelmente, por causa do posicionamento. Agora, presta atenção aqui. Você entendeu já, né? Entendeu? Que ficar chorando miséria não vai te tirar do lugar onde você está. E ó, antes que alguém venha falar alguma coisinha, deixa eu falar uma coisa aqui ó. Eu sei exatamente do que eu tô falando, porque eu já estive na miséria. Eu já estive numa situação que eu não tinha 10 reais para tirar no caixa eletrônico. De vez em quando vem uma outra aí desavisada e fala, ai, ela fala isso, mas o marido dela apoia ela, ela tem costa quente. Meu bem, eu nunca tive costa quente. E tudo que eu tenho hoje, tudo, foi porque eu acreditei, trabalhei, superei meus medos e passei inclusive fome. Sabe, tá vendo essas máquinas aqui ó? Eu fiz dívida para comprar essas máquinas. E antes de eu me tornar uma referência, eu passei por vários processos de recomeço inúmeras vezes. Porque a gente não acerta de primeira, é quase que impossível. Mas eu nunca desisti. Então não vem me falar que eu não sei o que eu tô falando, porque eu sei. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que não é ter apoio de ninguém, eu sei o que é ficar sozinha, eu sei o que é ser ignorante relacionado a redes sociais, a costura, a mesa posta. Porque quando eu comecei, eu nem sabia o que era Instagram na vida. Nunca tinha entrado no Instagram. Demorei três meses para ter coragem de entrar no Instagram, fazer uma conta no Instagram. porque eu tinha medo. Medo do quê? Do desconhecido. Lá em 2012, meu bem. Lá em 2012. Então, você não pode comparar o resultado que eu tenho hoje, porque olha a jornada que eu trilhei na sua frente. Para você ter o resultado que eu tenho, você precisa comer um, né? Comer umas sacas de sal aí, caminhar umas trilhas, né? E o que eu venho fazendo aqui com vocês é ajudar você a acelerar esse processo que eu trilhei sozinha. Então, as desavisadas que vêm aqui de vez em quando falavam, você fala isso porque você tem dinheiro, você fala isso porque você tem o teu marido. Meu bem, quando eu comecei, eu fiz tudo sozinha. E não tinha curso nenhum e nenhuma valesca nas redes sociais para vir falar essas coisas para mim. Não tinha, não existia. Mas a posta, Instagram, foi tudo mato. Não era como é hoje. Hoje em dia, você entra no Google, tem tutorial de tudo que você pode imaginar. Na minha época, eu não tinha nada. O pouco de gente que tinha trabalhando dava com a porta na minha cara. Hoje eu entendo. Eu entendo. Conhecimento é poder, meu bem. Você acha que as pessoas iam ficar me ensinando para eu me tornar a concorrente delas? Eu entendo as mulheres que bateram a porta na minha cara. Porque conhecimento é poder. Elas pagaram o preço do conhecimento. E que eu pagasse o meu. E eu paguei. Então, presta atenção. Primeira coisa. Para de chorar. Para de ser vítima. Tá ruim pra você? Tá ruim pra todo mundo. Tá osso pra você? Tá osso pra todo mundo. Ah, mas fulana. Meu bem, não se compara. Fulana tem tantos anos na sua frente. Fulana tá fazendo coisas que você não tá fazendo. Então, não vamos comparar resultado. Tá? Segura aqui. Próximo passo. O que que você tem controle? Você tem controle de decidir. Decidir parar com o mimimi. Decidir que 2021 vai ser um ano diferente. Ó, presta atenção. Eu não vim fazer aula no dia de finados à toa. Eu não vim fazer aula no dia de finados à toa. Eu vim chamar você que tá meio morta aí mesmo. Você que tá aí, começou, mas começou quase parando já. Você que começou só tentando. Ah, eu vou tentar. É com você mesmo que eu quero falar. Entendeu? Você que tá mais morta do que viva. É com você. O que que você vai focar? Posicionamento. Eu vou fazer o meu próximo ano ser um ano extraordinário. Ser um ano extraordinário não é um ano sem problema. Não é um ano fácil. Não é um ano que vai chover cascatas de dinheiro. É um ano que você vai construir o seu negócio. As bases do seu negócio. Se o seu negócio daqui um, dois anos não der certo, em algum lugar você chegou. E de repente vai dar muito certo numa outra área, até dentro da mesa aposta, diferente daquilo que você imaginou. As portas só se abrem pra quem tá na jornada. As portas não vão se abrir pra quem não põe o pé na estrada. A porta da mesa aposta só abriu pra mim porque eu estava trilhando a jornada do arranjo floral. Eu tava trilhando a jornada do arranjo floral. Se eu não tivesse trilhando a jornada do arranjo floral, a porta da mesa aposta jamais teria se aberto pra mim. Então, você não tem controle. Aceita. Só que se você não entrar na jornada, outras portas podem não se abrir. Não tô falando que vai mudar, mas caso mude, acredite, são oportunidades pra você se tornar uma referência em determinada área. Agora, tem gente que vê a oportunidade e não entra. Ai, mas eu comecei assim. E assim que tem que ser até o final. Não! Não quem falou que tem que ser assim até o final. Ninguém falou isso pra você. Não existe regra. Não existe regra. Você precisa ter visão. Você precisa ver aonde tá, pra onde todo mundo tá indo e quais as portas de oportunidade estão abrindo e que só você tá vendo, meu bem. Só você. Tá vendo? Tem coisa que vai abrir só pra você. Eu tenho uma aluna que me mandou uma mensagem um dia desses e falou assim pra mim, ó, eu comprei o seu curso, tô fazendo o seu curso, mas na verdade eu tenho uma papelaria e aí meu marido trabalha com plotagem e aí ela foi contando a história da papelaria dela. E aí ela falou, tô fazendo o teu curso, tô fazendo roupa de mesa, mas na pandemia eu pedi pro meu marido fazer na máquina de plotagem, né? Na plotter alguns americanos de papel. Ela falou, ó, eu peguei umas estampas e fiz, né? Ele cortou na máquina, eu vendi tudo no meu condomínio. Fiquei de boca aberta. Mas eu tô fazendo o teu curso porque eu tô costurando. Eu falei, escuta aqui, você tá louca? Você tem algo que ninguém tem e por que você vai fazer roupa de mesa tradicional pra vender se você vende muito mais a de papel que é linda, descartável? Pega todo esse marketing do meu curso pega tudo que tem no meu curso bota nesse negócio você já tem um negócio na mão. Você já tem um negócio na mão. Você tem uma coisa que ninguém tem. Hoje no mercado tem o quê? Três, quatro empresas que faz americano de papel bonito que as pessoas que vão pras fazendas, pras praias, que moram no campo preferem pro dia a dia básico. A menina tomou um susto. Falou, Valesca, eu não tinha pensado nisso. Falei, meu bem, você tem um negócio exclusivo na mão. Para agora de costurar, para agora de costurar. Mas olha que interessante, ela jamais teria essa visão se ela não tivesse entrado no curso, se ela não tivesse tomado a postura de que eu vou fazer uma coisa. eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele curso, eu vou, entendeu? A porta estava lá. Ela jamais teria visto se ela não tivesse entrado no curso. Jamais. Ah, então o curso não serviu pra ela? É lógico que serviu. De várias formas. Primeiro, porque ela entende sobre mesa aposta. Agora ela entende. Segundo, segundo, tem toda a parte de empreendedorismo, de marketing, de, arranjos florais, toda a parte de redes sociais pra ela arrebentar. Mas foi pela porta tradicional? Não, abriu-se uma nova porta. E ela tá indo super bem. Super bem. Você tá me entendendo? Quando ela vendeu na pandemia, ela vendeu de primeira tacada, de primeira tacada, só no condomínio dela, ela vendeu doze mil reais. E aí falou pra mim assim, ah, eu vou voltar a costurar, porque não sei o que, não sei o que eu vou fazer. Falei, não! Para de costurar agora e vai fazer, vai plotar americano de papel. Bota um nome, faz uma logo e cai pra cima desse mercado. olha só o que é estar no meio onde as pessoas que estão lá pra te ajudar entendem sobre o assunto. Você consegue entender? O meio que você vive é um meio que vai te jogar pra cima ou vai te jogar pra baixo. Se essa moça não tivesse em contato com o meu curso, em contato comigo, se ela tivesse em qualquer grupo, qualquer comunidade, que tem um monte de comunidade de mulher que não tem muito o que fazer e fica lá dando uma dica pra outra. Dica de quê? Dica de como não prosperar. Porque eu tenho entrado em comunidades e grupos por aí pra ver e eu tenho visto que ninguém vende nada, mas todo mundo quer ensinar alguma coisa. Ninguém ganha um centavo, mas quer ensinar a outra. Por favor, quem são as suas referências? Você quer ter controle sobre o teu negócio? Escolha quem você vai seguir. Eu fico de boca aberta com a quantidade de mulheres, milhares de mulheres que ficam penduradas em comunidades que não agregam valor a nada. Trazem técnicas de desconstrução da mente. Dificultam o passo a passo das pessoas com as mazelas das suas próprias almas. Com quem você tem associado a sua alma? Com pessoas que nunca construíram nada e querem te ensinar? E você, inocente, dá ouvido? Presta atenção, escolha a referência que você vai seguir e pare de dar ouvido a vozes estranhas. Você segue derrotada? É derrotada que você vai ser. Ai, mas ela falou pra mim, olha, ela me deu uma dica, é mesmo? Quanto que ela vendeu esse mês? Quanto tempo ela demora pra fazer esse método aí que ela tá mostrando pra você que é tão bom? Quanto ela ganha com isso? É resultado que no final tem que contar. Às vezes eu vejo aluna minha indo lá fora ouvir vozes e aí a aluna vem pra mim e fala não porque uma pessoa veio falar de um negócio e o que você acha desse negócio? Eu falo escuta quantas quantas vezes a pessoa vendeu fazendo esse negócio? Ah, ela não vende. É mesmo? Ó, você pagou o curso pra ficar ouvindo quem não tem resultado? Problema seu. Aí reclama que não tem resultado. Você sabe o que significa isso? As pessoas querem atalho. As pessoas querem cortar caminho. As pessoas querem fazer do jeitinho fácil, do jeitinho brasileiro. e praticamente todas essas pessoas que estão nessas comunidades gratuitas não querem enxergar que não é aquilo que vai fazer elas prosperar. Não é ficar dando ouvido a quem não tem resultado nenhum, a quem vai lá chorar porque o final de semana foi ruim, a que vai lá dar uma dica totalmente equivocada sobre como fazer uma roupa de mesa ou como cuidar da sua própria família, como vender. As pessoas vão lá para falar gente, o frete está tão caro, eu não estou vendendo para ninguém. Gente, olha, consegui comprar um negócio aqui e esse cara fez de um jeitinho para mim, ela faz uma indicação que é a maior furada para todo mundo porque ela indicou sem ter recebido o negócio. Quantas vezes você foi dar ouvido a Vozes Estranhas e se ferrou porque as pessoas estão lá falando qualquer coisa. Agora, se a pessoa estivesse tendo resultado, você acha que ela ia ter tempo de ficar lá? Para para pensar, escolha sua referência e a sua referência não tem que ter só conversa, a sua referência não tem que ser um primor, tem gente que fala assim, eu sigo fulana porque fulana é tão humilde, é mesmo? E ela está tendo resultado com toda essa humildade dela? Aí eu sigo fulana porque ela é uma fofa, é mesmo? E ela está tendo resultado com a fofura dela? Eu posso não ser humilde nesse sentido que vocês falam? Porque assim, se eu não fosse de fato quem eu sou, as minhas alunas não dariam o resultado que elas dão. porque ser humilde não é ser pobre e nem falar baixo. Né? Você concorda? As pessoas têm uma ideia de humildade diferente. Vai ver se as grandonas que estão dando resultado vem falar, vem ensinar você. Fala, elas vêm? Pergunta lá para as grandonas quanto elas ganham para ver se elas vêm falar para você. Elas ensinam você a botar uma mesa, elas ensinam você a se comportar. Mas ganhar dinheiro elas ensinam? É lógico que não. E você acha que ela é humilde? Eu te ensino a ganhar dinheiro, meu bem, mas você não pode cortar caminho. Tem gente que quer fazer o negócio do final para o começo. Eu falei para você que eu comecei em 2011, não foi ontem, não. O bebê não nasce pronto. A árvore não nasce pronta. Tem uma jornada. Agora, qual é o ciclo de relacionamento que você está nutrindo o seu negócio? Você está lá nessas comunidades, nesses lugares que só se fala bobagem? Esses dias uma pessoa entrou e falou assim, eu estou em não sei quantas comunidades, porque lá eu baixo tudo quanto é tipo de PDF. É mesmo? E você acha que você vai aonde com esse tipo de conhecimento de bar. Meu bem, informação boa não está lá. Conhecimento de verdade não está lá. E as pessoas que estão dando para você esses PDFs, essas porcaria tudo que você está baixando, não tem resultado nenhum. É tipo ir depois da xepa na feira. Está cheio de gente pegando coisa do chão. Mas que aquilo vai resolver a vida delas? Não vai! conhecimento tem um preço e você não se engane. Você não vai crescer de migalhas. Você não vai crescer de dicas. Você não vai crescer de pescar aqui e pescar ali. Você vai crescer quando você entender que você tem que estar no lugar certo com as pessoas certas, com a mentalidade certa, sem ficar querendo cortar caminho, pegar atalho e dar um jeitinho. Eu demorei pra caramba pra chegar aqui. Você não precisa demorar tudo isso. Por que que eu tô ouvindo falar isso pra você aqui? Porque eu vejo muita gente chorando com dó de si mesma, falando eu tô tentando, eu tô tentando, eu participo de tudo que é grupo. Miga, esse é o teu problema. Você tá tentando. Você não se posicionou, você fica aí dando ouvido a vozes estranhas, você fica conversando no direct com outras artesãs ao invés de dar foco, dar foco nas suas clientes. Você fica querendo aprender de gente que não vendeu cem reais e quer te ensinar. Você fica fazendo amizade com pessoas que tá querendo só te sugar. Quantas pessoas já te chamou no direct pra querer que você ensine alguma coisa pra ela? E a hora que você ensina de boa vontade a pessoa vai embora e acabou. Nunca mais você vê aquela pessoa te bloqueia e começa a vender pros seus clientes. Deixa de ser tonta. Deixa de ser inocente. Esses dias uma pessoa falou pra mim eu não tô vendendo eu tô atraindo um monte de artesã. É mesmo? Qual que tá sendo conteúdo que você sabe? Você só vai atrair artesã. Elas querem o seu conhecimento justamente pra roubar os seus clientes. Então foca no lugar errado. Foca no lugar errado. Por quê? Porque fica ouvindo vozes estranhas de quem nunca construiu nada. Você que tá enfiada em tudo quanto é grupo você tem que estar enfiada na tua rede social postando todo dia dentro da sua rede social. Não é em grupo nenhum. Quanto tempo você fica lá lambida na bunda uma da outra você tá perdendo tempo de investir no teu negócio e depois reclama que o negócio não tá dando certo. Quanto tempo você fica investindo postando porcaria dica na comunidade dos outros? Atraindo concorrente pra você ao invés de estar nas suas redes sociais postando pros seus clientes. Posicionamento meu bem. Você nunca me viu e nunca vai me ver em todos esses anos em comunidade de ninguém postando nada. Dando dica pegando dica nada porque o tempo todo eu tô no meu trabalho focando em mim eu não olho pra ninguém não eu olho pra mim e isso desde 2011 me procura pra ver se você me acha em algum lugar procura uma postagem minha desde quando desde 2011 em qualquer lugar você não vai achar porque eu não tenho tempo pra ficar fofocando trocando dica e lambendo a bunda de ninguém entenderam? Aí você fala pra mim aí você não é humilde não meu bem eu quero ganhar dinheiro eu quero pagar minhas contas eu colei em pessoas que tinham resultado e eu não ficava olhando as minhas concorrentes sabe porque você olha as suas concorrentes porque você tá lá no lugar errado se você tivesse aqui se tivesse nas suas redes sociais se tivesse fazendo passo a passo você não teria tempo pra olhar ninguém não compararia o seu resultado com o de ninguém nem tampouco o seu mau resultado com a frustração das outras e estaria crescendo mas não tá enfiada no lugar errado tá no mimimi tá lá falando que não tá dando certo tá fazendo afirmação por que que não tá dando certo você não tá trabalhando né meu bem você não tá fazendo o que você tem que fazer eu tô tentando é por isso que não tá dando certo que você tá tentando então olha só pare de se comparar pra começo de conversa você não tem que ficar seguindo as suas amigas artesanas você tem que fazer o teu trabalho vender pro teu público e você não tem que seguir artesã você tem que seguir o seu público você tem que seguir algumas referências se você começar a seguir pedir que as pessoas te sigam as suas colegas de trabalho você só vai ter esse público dentro das suas redes sociais e é por isso que você não vende quando você faz uma postagem vende só as concorrentes curtir e as concorrentes vêm lá no direct pedir dica aí você fala não tô vendendo é óbvio você tá postando pra quem você tá postando pras suas concorrentes ou tá postando pro seu público olha só dentro das minhas redes sociais eu tenho dois públicos as que vem as que eu venho pro curso e as que vem pra roupa de mesa primeira coisa eu não misturo assunto segunda coisa quer aprender tem outro lugar pra aprender não é no direct a cliente eu direciono ela pra comprar em outro lugar a aluna a futura aluna eu direciono ela pra comprar em outro lugar não misturo assunto não dou aula no direct entendeu agora você fica querendo ser boazinha com todo mundo e atraindo pra você um monte de gente que vai te rodar o cabo isso não é ser boazinha isso é ser burra você pagou pelo conhecimento para de se comparar estão vendendo baratinho 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 você sabe porque estão vendendo baratinho porque você deu a dica pra sua concorrente de como fazer e ela não pagou pelo curso ela não pagou pelo conhecimento ela não sabe a técnica completa pra ela aquela informação não vale nada por isso que e aí ela vende pro teu cliente aí você fala como é que eu vou concorrer com ela ela vende a oito reais o guardanapo é lógico porque ela vem ela bica aqui ela bica lá e ela vem rouba o teu cliente e leva ele baratinho baratinho meu amor tem que ser espertinha né negócio negócio amizades à parte né negócio negócio amizades à parte se você vai se comparar com alguém grande vamos supor você vai se comparar com a sei lá com a bambu que vendeu lá não lembro agora onze mil reais antes de você se comparar com a bambu que é uma das minhas alunas lá que vendeu onze mil reais você precisa fazer a comparação adequada eu tô fazendo o que elas estão fazendo eu tô postando como elas estão postando eu tô criando como elas estão criando eu tô interagindo como elas estão interagindo eu tô criando conteúdo como elas estão criando conteúdo porque se você não tiver fazendo o que elas estão fazendo não tem como você ganhar o que elas estão ganhando então a comparação tem que vir não só no número mas no empenho na energia no trabalho no conhecimento na busca e no tempo que elas estão levando pra construir um negócio então quando você for se comparar eu acho que você não tem que se comparar com ninguém você tem que se comparar o seu hoje com o seu ontem e com o seu amanhã então hoje o meu negócio não foi bom por que que o meu negócio não foi bom primeira coisa para de ficar dando desculpa ai é o preço é minha cliente não sabe mexer no instagram ai os meus clientes são analfabetos digitais esses dias eu recebi essa de duas pessoas amiga se o seu cliente fosse analfabeto digital ele não estava nas redes sociais você não está vendendo porque você não sabe vender você não está vendendo porque você não quer fazer o passo a passo e o passo a passo não é assim eu fiz hoje valesca mas eu já fiz ontem e eu não vendi realmente o passo a passo não é uma coisa que você vai aplicar uma vez e acabou você viu quantas vezes eu posto por dia você viu o nível de conteúdo que eu posto você viu a quantidade de ação que eu faço e não é uma ação comum é uma ação coordenada está dentro de um passo a passo todo santo dia e não adianta você querer comparar você comigo você não faz o que eu faço agora a aluna que vai lá e faz ela consegue no dia seguinte é óbvio que não nem eu vendo no dia seguinte para eu vender eu tenho que fazer uma sequência de semanas às vezes meses de conteúdo para daí começar a vender alguma coisa e você vem dá uma lida lá no negócio né rápida pula dez etapas faz uma postagem no dia seguinte você ai estou tão chateada não vendi ai fica dez dias sem fazer nada ah mas eu postei mais uma vez eu não vendi de novo amiga não vai vender nunca você sabe por que que às vezes está muito difícil para você porque você não entendeu que tem a sua parte nesse negócio e ninguém falou que ia ser fácil mas eu garanto que dá certo se você entender que você tem que fazer a sua parte todo santo dia com exímio todo dia se tornando melhor porque você vai fazer com frequência com consistência excelência a excelência ela vem com o tempo mas você faz aí a pessoa vem faz meia dúzia de postagem num dia ai porque eu não vendi hoje não vendi amanhã acabou estou tão desanimada é mesmo vai morrer seca e dura é um processo sabe quem tem loja de rua quem tem loja de shopping se ele não abrir a loja dele e não fizer lá o trabalho dele ele vende ele tem que abrir todo santo dia todo santo dia ele tem que fazer eventos para captar cliente não é verdade e você acha que você tem numa lojinha aí nas suas redes sociais não tem que fazer a mesma coisa então presta atenção para de se comparar com os outros se compara com você seja sincera com você você está fazendo de tudo mesmo há quanto tempo você está fazendo de tudo quanto tempo você está fazendo de tudo há uma semana você nem está fazendo né ah tem 15 dias também nem está fazendo gente presta atenção quanto tempo demora entre a concepção de um bebê e o nascimento e depois que o bebê nasceu ele já sai andando rindo falando ganhando dinheiro é um processo eu não estou falando que vai demorar nove meses eu estou falando que é um processo que pressa é essa de tirar o pé do lodo que você está tendo sem entender os motivos pelo qual você entrou nesse lodo você precisa entender que todos os problemas e situações que você tiveram que fez com que você chegasse nesse ponto se você não tiver o entendimento de que precisa de estratégia precisa aplicar você vai continuar do jeito que você está talvez melhore um pouquinho mas não resolva o seu problema consegue compreender? você tem que ter uma mudança de mentalidade olha só eu vou citar pra você citar as características de quem tem resultado e você vai avaliar quais características dessa você tem e vamos parar de ser hipócrita porque se eu começo a perguntar é engraçado às vezes eu faço uma pergunta e as pessoas começam a se auto se autopromover ai eu sou isso ai eu sou aqui eu sou persistente eu sou perseverante eu sou é persistente? mesmo? tem certeza? no que você persistiu que de fato deu certo? é perseverante? há quanto tempo você está perseverando no teu negócio? você é focada? qual foi o resultado do último foco que você teve? então vamos parar de ser subjetiva porque é o resultado que conta ai eu tenho foco tem mesmo? quais são os seus resultados baseados no foco que você deu aí nos últimos seis meses? se você não teve resultado você não teve foco ai eu sou como que é? resiliente será? será que se eu entrava nas suas redes sociais e fizera uma avaliação? de fato eu vou ver resiliência? eu sou forte será? quantas vezes você mandou mensagem chorando falando que você queria desistir? ao invés de resolver o seu problema você queria que eu desse um tapinha nas suas costas então a gente precisa parar de usar máscara olha só quando eu não tenho o resultado que eu quero porque eu não tenho o resultado 100% todas as vezes eu olho pra mim mesma e eu falo cara eu não fiz o que eu devia ter feito eu faço uma avaliação Marcelo tá aqui ele sabe esses dias a gente tem meta e ai a gente falou assim a gente precisa passar pra um outro nível e eu falei pra ele a gente precisa passar pra esse outro nível mas a gente não fez um monte de coisa que o nível anterior exige que a gente tenha feito que a gente faça eu falei pra ele eu não vou pra um outro nível antes de fazer tudo que eu tenho que fazer aqui falta coisa falta coisa e se eu for pra um outro nível faltando coisa quando eu chegar lá eu não vou aguentar a bronca eu vou abrir o bico a vontade de queimar etapa é grande meu bem mas não vale a pena a vontade de ouvir voz estranha é grande mas isso só te rouba tempo energia sonho e cliente fica convidando todo mundo vai nas comunidades convidar tudo que é artesã curtir a sua página pra você ver se o seu engajamento de venda não despenca não é número é público alvo fica pedindo pra todo mundo que é artesã que é artesã que é artesã que é artesã te seguir pra você ver se na hora que você colocar um post patrocinado você atrai cliente não atrai facebook tem inteligência artificial ele vai replicar pras pessoas iguais que tem dentro da sua plataforma se você só tem artesã dentro da tua plataforma é só artesã que você vai atrair não vende nunca para de ficar querendo lambida na bunda porque quando você fica mostrando pra quem não tem que mostrar é isso que você tá indo buscar é elogio vazio de gente que além de te sugar vai te roubar te rouba porque te pega o cliente e te rouba pela segunda vez porque quando você for patrocinar os seus negócios seu público alvo vai ser esse só concorrente ah Valesca você atrai artesã é lógico é o meu público alvo eu quero fazer que vocês que sejam artesãs transicionem pra empreendedoras eu ensino você a fazer o que você tem que fazer e porque é que você não tá fazendo tô falando você aluna de aula gratuita aluna de aula paga porque eu tenho aluna de aula gratuita que dá de 10 a 0 às vezes em aluna de aula paga porque a aluna de aula paga às vezes acha que precisa ouvir a voz de todo mundo e fica perdida que nem um cego em tiroteio e fala eu não sei quem eu tenho que ouvir eu não sei o que eu tenho que fazer meu amor tá com passo a passo na tua mão ninguém no mercado da mesa aposta entrega o nível de conhecimento que eu te entrego nunca houve uma pessoa com interesse em fazer as artesãs ganhar dinheiro no Brasil nunca houve não existe ninguém que ensine a artesã como eu ensino não existe ninguém nenhuma única pessoa e você acha que eu não gosto das artesãs? eu sou a única pessoa que respeito vocês e eu falo que a artesã ganha pouco e porque eu entendo disso eu fiz um curso pra te ajudar e às vezes uma ou outra sai dolorida falando ai ela fala mal das artesãs meu bem ninguém quer ter o bem se alguém quisesse ter o bem as pessoas estavam ensinando marketing pras artesãs e ninguém faz isso você consegue entender o que é humildade? eu posso falar alto eu posso me gesticular eu posso ser desse jeito e esse é meu jeito eu não vou mudar pra agradar meia dúzia mas eu sou a única pessoa do mercado que trabalha com empreendedorismo pra alavancar trabalho de artesã porque tem muita artesã qualificada no mercado que não ganha dinheiro mesmo por quê? porque falta conhecimento porque nunca houve ninguém que ensinasse ela a ser a ser empreendedora então você precisa tomar cuidado com as vozes que você ouve eu falo ah você não pode ser pão com ovo todo mundo nasce pão com ovo todo mundo nasce pão com ovo mas daí você ficar ali na beira do lago passando a bunda no lodo porque você não sabe nadar é outra história é outra não significa que você se você fizer um artesanato muito bem feito não significa que você vai vender isso é técnica tem que aprender e você tem que aprender com quem tem resultado não é com com gente que tá dando aulinha de etiqueta gente que tá dando aulinha de sabe-se lá o quê e se você tá dentro esquece o mundo lá fora porque eu nunca vi tanta gente palpiteira que não tem resultado nenhum pra vir querer nos ensinar cuidado quando você me mandar um direct me ensinando alguma coisa viu me manda o extrato da sua conta bancária pra eu saber quanto você tá ganhando porque se você não tiver resultado eu não vou nem te responder entendeu isso não tem a ver com ai você é muito não gente por favor não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada tá entendendo não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada às vezes entra alguém lá na sua rede social te dá uma dica e te destrói emocionalmente você tá dando ouvido pra uma pessoa que nunca construiu nada eu tô cansada de ver a luna minha chorando porque foi atacada por alguém que veio fazer uma crítica construtiva pergunta pra ela quanto ela ganha pergunta pra ela quanto ela vende no mês e se ela tá tentando te ensinar fala pra ela ensinar na rede social dela esse tipo de gente não veio pra comprar esse tipo de gente veio pra te destruir porque é destruída na alma porque não deu certo vem querer minar o seu trabalho o seu sonho tem muita gente que é sincera coisa nenhuma tem muita gente que vem querer te destruir mesmo eu recebo de vez em quando algumas desavisadas que vem que vem falar assim pra mim seja mais empática seja mais humilde desse jeito você não vai vender nada miga se eu te mostrar quanto eu ganho sendo do jeito que eu sou você vai ficar de boca aberta você vai ficar chocada esse choque não vai passar antes do carnaval do ano que vem sendo quem eu sou sendo quem eu sou então não preciso ser uma farsa de mim mesma pra vender porque o meu resultado fala mais do que as minhas palavras e eu falo com você trato com você como pessoas maduras e eu não sou grossa estúpida eu sou assim viu eu sou assim doa a quem doer se existe uma coisa que no mundo é real é que não existe não existe receita pro sucesso mas existe receita pro fracasso sabe qual que é a receita pro fracasso fracasso sabe qual é a receita pro fracasso querer agradar todo mundo querer agradar todo mundo é a receita do fracasso eu não quero agradar todo mundo eu quero agradar as minhas alunas eu não quero agradar todo mundo eu sei que tem alguém aqui talvez que não tá feliz e tá tudo bem você pode ir embora porque tem gente que você vai se identificar melhor tá tudo bem eu não sou nem Jesus agradou todo mundo eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo não tenho a pretensão de ser amada por 100% porque isso não existe vai lá nas boazinhas e vai ver se ela também não é atacada por pessoas que vão falar você tinha que ser mais assim você tinha que ser mais assado você tinha que falar disso você tinha que falar daquilo nunca vai ter uma pessoa 100% pra todo mundo não existe nem na tua família você é 100% tem gente na tua família que te odeia e olha que você talvez seja uma pessoa excelente para de sofrer você não vai agradar todo mundo e eu não tenho a pretensão de agradar a todas agora eu tenho um compromisso com as minhas alunas entendeu eu tenho um compromisso com as minhas alunas elas entram pra crescer e ninguém cresce levando né tapinha nas costas e lambida na bunda né aqui não é parque infantil né aqui é negócio eu quero que você cresça e o resultado cura o resultado cura por que o resultado cura porque a hora que você vê o din din caindo na tua conta aí você começa a me amar aí você fala ai Valesca aquele tapa na orelha que você me deu aquele dia eu fiquei fiquei chateada porque a gente é humano mas aí eu fui lá no meu negócio eu fui fazer um levantamento eu vi que eu tava fazendo um monte de bobagem que eu tava queimando etapa e quando eu comecei a aplicar olha que coisa o resultado começou a vir obrigado por aquele tapa que você me deu eu não tenho mais tanta paciência com mimimi foi-se o tempo da paciência com mimimi não tenho mesmo só que eu tenho uma coisa que ninguém tem pra te oferecer aí fora resultado próprio resultado de aluna tá resultado de vida vai lá no meu facebook 2011 pra você ver você não você nem imaginava na vida que existia mesa aposta eu já tava lá consegue compreender nem passava na tua cabeça e eu já tava lá trabalhando então não me compare e nem compare o conhecimento que eu te entrego tanto pago quanto gratuito com ninguém com ninguém eu não tô falando que o que elas fazem é ruim eu tô falando que é diferente você que é aluna de aula gratuita quero te falar uma coisa se você não pegar tudo que eu tô te ensinando e não aplicar você não vai ter resultado e se você tá esperando pagar pra ter resultado pelo curso propriamente dito aí fiz o curso você também não vai ter resultado você tem que começar a aplicar eu tenho aluna de aula gratuita que tá fazendo 7 mil reais gente qual é a explicação pra isso uma executa outra não uma faz a outra não faz quantas vezes você comprou um livro e não leu tem gente que compra o curso e não faz e tem gente que não entrou no curso e só com as aulas gratuitas faz 7 mil e aí fica indo lá fora dá ouvido a voz estranha falando eu não sei porque que eu não tô vendendo cara faz uma análise sincera de você que você vai descobrir vamos lá ó pra encerrar característica das mulheres que tem tido resultado o que resultado o resultado pertinente a fase que você está se você tá no começo aprendendo a costurar qual é o resultado que você tem que ter não é venda é costura ah meu cantinho mitrado não tá bom treina ah não entendi como é que corta assiste a aula de novo de novo de novo de novo entendeu resultado aonde na fase na fase em que você se encontra você não pula pra fase seguinte se você não dominou a fase anterior meu bem parte de marketing ah já fiz tudo que tava lá não deu certo mas quem disse que é pra fazer uma vez só aquilo é pra vida aquilo é pra você montar uma estratégia e aplicar todo santo dia não é mágica não é uma simpatia entendeu simpatia você vai lá e faz uma vez reza e deixa entrega pro universo não é isso você que tá aí fazendo simpatia meu bem vai virar o ano do jeito que você entrou entendeu não é simpatia então presta atenção qual é o momento que você tá do teu negócio qual que é o momento é costura é escolher uma sei lá você não começou ainda você vai escolher uma referência escolhe a referência que tem resultado você já começou um processo tá com problema na venda mas a costura tá ruim então foca na costura foca no processo que você tá não é no próximo foca agora foca no grau que você se encontra você só vai mudar de grau quando você dominar esse entenderam às vezes a pessoa nossa comecei o curso faz 15 dias não tô vendendo nada é minha mãe não sabe nem costurar foca no grau que você está foca no grau que você não queima e tapa então você vai voltar pra trás tá difícil é não é olha só não é difícil mas a gente às vezes demora uns dias pra pegar a mão a hora que pegou a mão acabou agora a parte de marketing meu bem é todo dia você melhora a cada dia todo dia entra uma coisa nova todo dia você tem que fazer um evento novo isso é pra vida né vamos lá olha lá características de quem tem muito resultado venceu o medo foi com medo mesmo primeira coisa você tá com medo vai com medo mesmo dia 10 de dezembro vai rolar a última turma 2020 você tá com medo vai com medo mesmo porque eu acho que o maior medo mesmo que você tem que ter é de virar 2021 do jeito que você tá ah não sei se vai dar certo ó nem eu sei se vai dar certo mas se você não entrar você nunca vai saber aonde você vai chegar as portas só se abrem pra quem tá na jornada ponto segundo a característica dê um jeito e não dê desculpa meu bem quem dá desculpa não dá jeito entendeu a rainha da muleta a que anda só de muletinha a que anda só usando a desculpa como muleta nunca vai ter resultado porque ao invés dela resolver o problema ela dá uma desculpa ah mas é muito difícil mas quem diz que resolver o problema era fácil se resolver o problema fosse fácil todo mundo vendia muito todo mundo era top 10 na mesa aposta e não é ó eu vou falar com todas as letras as pessoas que mais vendem mesa aposta e roupa de mesa no Brasil são minhas alunas todas não mas todas que vendem muito são minhas alunas presta atenção para de dar desculpa quem dá desculpa não dá um jeito dê um jeito terceira coisa escolha uma boa referência para aprender quem é a boa referência para aprender é aquela que tem resultado naquilo que você precisa o que que você está precisando vai atrás de alguém que tenha resultado não é garganta não é gogó não é blá 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 não é palavras doces não é pessoa ai ela é tão fofa não é resultado ela mostra para você que ela tem resultado na vida dela no banco que ela vive daquilo e que as alunas dela vivem daquilo fazem dinheiro e tem transformação de vida se ela não te apresentar isso desconfia desconfia porque resultado fala mais do que palavra foca no próximo passo qual que é o próximo passo não é tem gente que vem e fala assim mas e a caixa do correio nem sabe passar a linha na agulha e está perturbada com a caixa do correio mas eu preciso fazer uma tag personalizada meu amor foca no próximo passo não é no fim agora é hora disso quando chegar na hora da caixa você gasta o seu fosfato com a caixa fica angustiada por coisas que não tem controle foca no próximo passo quinto passo quem tem resultado quinto passo de quem tem resultado quem tem resultado não fica ouvindo vozes estranhas tá nem aí pras palpiteiras de plantão fica se comparando com ninguém nem tampouco pegando dica com quem não vende nada mentalidade né sexto ponto de quem tá tendo resultado quem tá tendo resultado não pega atalho ó quer ver dentro do curso eu ensino umas técnicas lá que eu elaborei desenvolvi pra facilitar a vida pra facilitar a vida né peguei a técnica tradicional e transformei ela numa técnica mais simplificada aí ela fica querendo pegar atalho com gente lá fora que não vende nada e volta pra técnica tradicional super complicada e vem falar pra mim nossa eu tô demorando tanto pra fazer as minhas roupas de mesa eu falo é mesmo por quê? ah porque eu tô fazendo desse jeito que é mais fácil eu vou ver fico de boca aberta falo sério mesmo que você tá fazendo isso? ah porque eu comprei esse molde essa régua esse não sei o que miga eu te ensinei fazer com um negócio que você tem na sua casa pra você não gastar dinheiro tempo você tá gastando dinheiro com uma coisa que só vai te roubar tempo? por favor né? é isso que as pessoas vão fazer lá fora gastar dinheiro e tempo quer pegar atalho só que se estrumica porque vai dar uma volta no mundo pra descobrir que aquilo não ajudou e só atrapalhou perdeu tempo perdeu foco e aí vai falar não tô tendo resultado tá todo mundo ganhando dinheiro menos eu por quê? por quê? porque foi querer dar uma desperta né? enfim sétimo passo sétimo ponto não se compara com ninguém se compara com si qual é a sua meta? meta alcançável ah minha meta é fazer uma venda faça uma venda quando você fizer faz todo o processo pra fazer uma venda fez a venda próxima meta cinco vendas vai melhorar o processo vai melhorar o que fez vai fazer diferente vai ter as métricas do que fez pra poder replicar o que foi bom e não fazer o que foi ruim não é tem nossa o outro fez cinco mil eu fiz quinhentos reais meu Deus e agora? não você tem que ter a sua meta você fez uma venda você vendeu duzentos reais a sua próxima meta é vender quinhentos depois a sua próxima meta é vender mil quando você menos perceber você já fez dez mil mas não compara quem tá fazendo dez mil com você que não fez nada até agora não é justo com você não é saudável entenderam? não é saudável e aí isso faz com que as pessoas às vezes queiram desistir porque fica se comparando com gente que já fez já caminhou quilômetros na sua frente então primeiro bota o tênis aí foca no próximo passo executa com exime a perfeição quando você atingir o seu objetivo ali foca no próximo passo nada de corrida ninguém tá correndo ninguém tá atrasado ninguém tá competindo a competição acontece na tua cabeça oitavo passo vibra com cada conquista ó tô passada de ver gente falando assim ó vendi novecentos reais tô tão triste como assim? vendeu novecentos reais tem que tá muito feliz tem que vibrar tem que comemorar e agora no próximo mês você vem de mil e quinhentos você muda o foco muda a meta mas se você não vibrar no pouco como é que você vai conseguir chegar no muito se você fica chateada com tudo tenha metas alcançáveis você tem que entender que cada pessoa tá num nível diferente nível de que? de conhecimento não tem como você colocar na mesma balança uma pessoa que tem muito mais tempo no mercado e conhecimento do que você que começou agora você tem que amadurecer todo o conhecimento passar por todo o processo entender o seu público alvo por isso que você tem que ter metas menores mas você vai crescendo de meta em meta você vai vendo o que tá dando certo refazendo o que tá dando certo e tirando o que tá dando errado e aí daqui um tempo você vai olhar pra trás e falar caramba olha o que eu caminhei essa semana me mandou um direct uma aluna falando assim eu não tinha feito as contas mas nesses 30 dias de curso eu vendi 5 mil quase 6 mil se ela não tinha feito as contas ou seja não ficou preocupada ela foi focando no método focando focando no processo focando no próximo grau ela nem viu já tinha feito mais do que a meta dela agora se você só fica olhando o número só fica comparando você com quem não tem resultado nenhum ou com quem tem resultado mas que você não tá fazendo o que essa pessoa está fazendo você tá se matando matando o seu sonho matando a sua esperança você tá se matando aí você vai falar ai olha não deu certo nono ponto resolve cada problema cara você tem que saber resolver os seus problemas você tem todas as ferramentas pra resolver então para de reclamar pega na foice e sai cortando bota a cabeça pra funcionar liga o tic-tac com a imiga queima o fosfato pensa não vai te fazer mal só vai te fazer bem então as preguiçosas de plantão que fica mandando pergunta que ai como que eu sabe assim coisas absurdamente ridículas miga pesquisa tudo você quer tudo você quer na mão beijada tudo você quer mastigadinho na boca gente assim nunca vai crescer você tá com tudo lá na mão você tá com todas as ferramentas na mão mas você tem que apertar a teta da vaca pro leito sair entendeu não vai comer o queijo tem que apertar a teta da vaca pro leito sair processo todo de fazer o queijo você tem que fazer não quer fazer um nada um nada não mas eu quero saber exatamente quantos centímetros você corta do elástico pra pôr dentro da capinha cara cada elástico tem uma uma tensão diferente eu ensino você como é que você faz pra medir a tensão pra poder cortar o elástico pra botar na tua capa agora quantos centímetros é com você porque se eu falar que é tanto centímetro você comprar um elástico mais mole vai dar ruim se eu falar que é tanto centímetro você comprar um elástico mais duro vai dar ruim então aprende a pensar criatura eu te ensino a pensar pensa ó você que vai entrar na minha turma do dia 10 eu te dou todas as ferramentas todas e o meu objetivo é fazer você aprender a pensar pra você não ser refém de ninguém de curso nenhum de absolutamente ninguém você vai sair preparada pra criar qualquer coisa e pra resolver qualquer problema mas não vou pôr comida dentro da sua boca você vai ter que apertar a teta da vaca eu me recuso às vezes eu falo ai tá bom vai é isso mas tá errado isso todo mundo faz lá fora não faz você pensar quando eu dou aula ao vivo dentro da comunidade eu falo na bucha é o que é sabe assim eu resolvo na hora só que isso é bom mas não é é bom mas não é porque a pessoa fica com preguiça de pensar não gosto de coisa assim gosto que as minhas alunas tenham uma mentalidade de prosperidade de conhecimento saber resolver problema criar solução você pensa que as minhas alunas não me ensinam elas me ensinam também porque as que usam a cabeça às vezes vem com coisa que eu não pensei então para de ser preguiçosa e para de usar qualquer tipo de desculpa pra você não fazer o que você tem que fazer tem que apertar a teta da vaca quer comer o queijo começa por aí te dou a vaca te dou o pasto te dou as ferramentas te dou todo o processo de como fazer lá a pasteurização do leite te dou o maquinário para você fazer o queijo mas apertar a teta da vaca é com você cria solução para os seus problemas tá mas não arruma outro problema cria solução e o décimo ponto da aluna ou que não é aluna da mulher que tem o resultado é parar de choramingar para de choramingar usa o tempo que você tá choramingando querendo que todo mundo dê tapinha nas suas costas usa pra criar conteúdo pro teu público usa pra fazer aquilo que você devia estar fazendo e não tá fazendo o resultado ele vem com técnica com treino com frequência e com consistência o resultado não vem com milagre não é um pós-indipilim-pimpim não é o fato de você falar comigo não é o fato de eu te dar uma direção exata pra um ponto que vai fazer você ter resultado o que vai fazer você ter resultado é você pegar a técnica e executar aquela técnica treinar porque aquilo é muito bom se não fosse bom eu não vendia se não fosse bom eu não teria o resultado que eu tenho então pega a técnica executa para de ficar elucubrando buscando técnica de quem não tem resultado nenhum lá fora contaminando o conhecimento que você pagou pra ter porque aí você fica confusa você tem que treinar você acha o que? que você vai sentar na máquina vai fazer uma costura uma vez e uau é treino não tem jeito vai lá nas minhas fotos de 2012 2013 vai lá ver era tudo torto mas aquilo pra mim era a conquista do momento e eu celebrava vai lá ver eu vendi um kit por 35 reais eu não sei quanto tempo depois eu vendi o segundo acho que foi 3 meses depois e nem por isso eu desisti eu foquei no que eu tinha controle o que eu tinha controle melhorar a minha costura e trabalhar no marketing eu nem sabia que existia marketing naquela época e vendi de novo eu vi que deu certo fui lá e melhorei vendi de novo cortei errado quantas vezes eu cortei errado eu corto errado até hoje se eu sentar na máquina se eu sentar aqui com o dia tem dia que você acorda com o pé esquerdo eu vou lá e corto errado faz parte ai tô com uma vontade de desistir cortei um tecido errado ô amiga canseira de você hein preguiça de gente assim acontece você acha que eu acerto toda vez amiga pra eu acertar uma vez eu erro umas 15 pra eu fazer uma venda eu converso com umas 20 pessoas e você falou com 3 pessoas não vendeu quer desistir então olha só perfil de quem tá tendo resultado é esse se você não tá tendo resultado ou você não é minha aluna ou você tá focando no grau errado você tá focando na coisa errada você tá comendo bola tá é ouvindo voz estranha alguma coisa você tá fazendo de errado e você que não tá tendo resultado que não é minha aluna você vai ter oportunidade agora na última turma de 2020 pra mudar tudo isso se você não fizer isso por você acredite ninguém vai fazer e eu não garanto nada eu não garanto que vai dar certo que você vai receber um milhão eu garanto que se você focar num processo e fizer a tua parte você vai ter o teu resultado porque eu sou a única pessoa no Brasil que tem esse nível de resultado e esse nível de curso as outras não tem são cursos bons são cursos bons mas não te levam nesse nível de resultado as pessoas que estão vendendo pra você outros cursos baratinho baratinho estão te ensinando a ganhar mil dois mil três mil dez mil quinze mil por mês elas contam pra você o segredo delas porque eu conto os meus pra você eu posso não ser uma pessoa que fica lambendo todo mundo mas o que você prefere lambida o resultado por que que eu tô falando isso ó porque se você é mimizenta se você é do tipo carente que precisa de muita atenção que precisa de lambidas constantes não venha fazer meu curso porque eu não faço isso você não vai pagar pra entrar num curso pra que eu e a minha equipe fique botando comidinha na tua boca não por favor ó por favor não venha vai fazer o curso das outras meninas que é bom também você só não vai ganhar dinheiro mas você vai ser uma pessoa melhor tá bom eu tô pedindo agora se você quer mudar de vida vem com tudo meu bem vem com tudo porque eu sou uma pessoa legal eu falo o que eu preciso falar eu mostro o que eu preciso mostrar e no final você vai ter o resultado que você precisa ter diante do seu esforço da aplicação que você tiver relacionado a tudo que eu vou te ensinar não é um curso de chá não é um curso de clube da luluzinha é um curso adulto pra mulheres que querem aprender a empreender a gente não troca receita de comida a gente não posta nada de coisa de vida pessoal não fica dando dica de coisa que nunca fez na vida não fala da vida alheia não pede pra ninguém seguir ninguém não mostra não fica lá postando as suas coisas ao invés de postar nas suas redes sociais não faz nada disso a gente trabalha resolve problema e mostra o número quer fazer isso entra numa comunidade pública aí que tá você vai ficar feliz menina vão falar com você vão te dar tapinha nas costas né você vai ficar feliz mas resultado você não tem mas né as lambidas você vai receber tá eu sei que tem gente aí fora que fala ai ela é grossa ela é estúpida ó presta atenção tô nem aí tô nem aí porque essas pessoas não essas pessoas não ganham nem pra limpar a bunda delas quanto mais pra falar alguma coisa entendeu pra que que eu vou dar ouvido pra gente que não tem resultado na própria vida quando você ouvir alguém falando de mim dá uma avaliada quem é a pessoa entenderam ó gostaram ó vai rolar a maratona mesa aposta que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de dezembro é gratuita são 3 dias incríveis tá eu fiz pra você você não precisa pagar nada o conhecimento que você vai ter lá você vai levar pra vida tá no dia 10 abre matrícula para minha última turma de 2020 pra dezembro tá bom só que só vai receber as informações do curso quem participou da maratona ah mas eu quero participar da maratona mas não quero fazer o curso tudo bem não tem problema mas se você tem interesse no curso você tem que fazer a maratona porque eu não quero desavisada no meu curso entendeu eu não quero desavisada o que que é desavisada ah eu comprei achando que era uma coisa e a outra amiga eu não tenho tempo pra perder eu acho que você também não né então primeiro faz a maratona se tá tudo bem a maratona pra você tá tudo bem se você quer o curso aí você passou pela maratona e você sabe exatamente o que você quer você vai saber exatamente o que você vai receber dentro do curso se você tá em dúvida dividida faz a maratona se no final da maratona você não sabe assim você não tem certeza que é o que você quer não entre não entre tá por quê porque eu não quero tratar com quem quem tá em cima do muro quem tá em cima do muro demora ó quem tá em cima do muro leva a pedrada dos dois lados presta atenção ninguém aqui engana ninguém tá quando você entrar você sabe exatamente o que você vai ter dentro do meu curso por quê porque você passou pela maratona e na maratona eu falo tudo tudo quase tudo tem coisa que eu falo lá dentro que acontece que ninguém sabe que são outros bônus outras aulas que são coisas que vão acontecendo durante o ano que eu não tenho nem como prever não é conseqüência e que soleil E aí